Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como adicionar uma foto de plano de fundo na tela inicial e também na tela de bloqueio no smartphone Redmi 14C. Você seleciona a opção galeria, aí aqui você escolhe a foto que você quer adicionar como papel de parede, eu vou selecionar esta foto, depois você seleciona esta opção e seleciona a opção definir como plano de fundo. Aí aqui você pode posicionar a foto e depois você seleciona a opção aplicar. Ele vai perguntar se você quer aplicar na tela de bloqueio, na tela inicial ou em ambos. Eu vou selecionar esta opção. Aí aqui ele pergunta se eu quero ativar o carrossel de plano de fundo, eu não vou aceitar esta opção agora. Agora eu vou voltar para a tela inicial. Ele está carregando aqui e pronto. Ele mudou o papel de parede da tela inicial e também aqui na tela de bloqueio. Veja também a playlist deste smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like. E é esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Tchau. Tchau.